Já fiz muito até aqui, mas não quero e nem devo parar Minha luta vai prosseguir, enquanto eu tiver forças pra lutar Eu quero a cidade mais um ano sem medo, a felicidade chegando mais cedo Eu quero um caminho de olhares amigos, e não vou sozinho, eu quero você comigo Eu quero a liberdade como o sol em cada coração Uma oportunidade para quem quiser semear o chão Eu quero essa terra dando frutos ao povo Nossas mãos unidas preparando um mundo novo Pra fazer desse sonho uma realidade O nosso caminho só pode ser um Pra fazer dessa ideia a nossa verdade O seu caminho só pode ser um Pra fazer desse sonho uma realidade O nosso caminho só pode ser um Pra fazer dessa ideia a nossa verdade O seu caminho só pode ser um